Muitos se perguntam qual é o futuro do mercado digital. Para onde vai? O que aprender? Fazer? Por onde seguir? A pergunta do IAB Brasil é, que futuro nós vamos construir no mercado digital? E queremos você com a gente, no evento IAB Next 2020, para responder a questão. Juntos, vamos olhar para além do que já sabemos e desvendar as principais tendências, aprendizados e insights para o digital. Mais que um evento, o IAB Next é uma jornada de conhecimento. Por dois meses e cinco encontros temáticos, falaremos tudo o que mais importa sobre áudio, voz e inteligência artificial, transparência e confiabilidade, dados e maturidade digital, vídeo e streaming, branding e personalização. Junto com a gente estarão grandes nomes nacionais e internacionais da publicidade digital, que vão nos apoiar nessa jornada cheia de networking e conteúdos exclusivos em texto, áudio e vídeo, para nos tirar do lugar comum e inspirar os próximos passos que queremos dar nesse mercado tão complexo. Em nossa primeira escalada, o assunto é Voice First, estratégias e oportunidades para marcas. Na segunda, como preservar a imagem da marca na internet. Na terceira, o foco é a personalização, privacidade e experiência do usuário na publicidade digital. Na quarta, exploramos o futuro do streaming e do vídeo digital. E na quinta, como os dados podem orientar campanhas personalizadas, menos estereotipadas e efetivas, desde o criativo até as segmentações. Preparado? Serão dias intensos e você é o protagonista dessa jornada digital. E a Bnext 2020, um olhar para além do que já sabemos. E a Bnext 2020, um olhar para além do que já sabemos 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 que já